Meu irmão, conta para o brasileiro médio, isso é o que eu posso fazer hoje para ajudar. Como é que está a vida do caminhoneiro em função dessa coisa? Aumento de combustível pesado e o frete que não se cumpre a tabela de frete. Como é que ele está podendo comer direito, ele pode dar uma vida para o seu filho, ele pode sustentar a sua família na condição que está hoje? Fala disso, meu irmão, para o povo entender o sofrimento humano que o caminhoneiro está passando. Hoje nós estamos numa situação, como eu coloquei, Ciro, nós estamos numa situação muito pior do que 2018. Nós estamos numa situação que nós conquistamos a lei, a lei não é cumprida, está debaixo do Ministério da Infraestrutura. Então, assim, nós temos uma Petrobras que deu um lucro de 31 bi, um acumulado no ano de 75 bi, distribuição de dividendos de 61 bi. Então, assim, nós não aguentamos mais. O caminhoneiro não precisa de auxílio combustível. Nós precisamos da dignidade, nós precisamos que realmente nós tenhamos um governo de pulso, de firme, que cumpra o seu compromisso. Nós precisamos de alguém que tenha peito, que tenha força e que cumpra e que tenha palavra. Para esse pessoal não tem almoço de graça e para aquele que trabalha e produz, nada tem direito. Nós somos caminhoneiros, nós não somos economistas, não. Nós somos o povo que está sofrendo e já sinalizou tudo esses pontos para o governo. Por que o pessoal que está lá não faz o que tem que ser feito, meu Deus do céu? O povo que está sofrendo. Nós estamos vendo em mercado, ouça R$ 4,00 a promoção. Nós estamos vendo nas capitais famílias pegando comida no lixo. Gente, onde que nós vamos parar com isso? Tem como fazer, só que é preciso escolher. Acionista, nosso super-ministro Paulo Guedes, junto com o presidente, ou a classe trabalhadora. Não está ruim só para os transportadores autônomos. Está ruim para o taxista, está ruim para o transporte escolar, está ruim para a classe trabalhadora, para o mototáxi. Então, a gente precisa realmente se unir. A população precisa se unir. Que somente com o clamor popular, através da pressão, esse governo vai fazer. Porque senão, meu irmão, nós vamos morrer todo mundo abraçado.